Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. É graça de Deus estarmos juntos aqui, mais uma vez, vivendo o dom da vida para proclamar a palavra e acolhê-la amorosamente em nossos corações. Por isso a nossa igreja no mês de setembro dedica o mês como mês da Bíblia, para dizer e despertar a cada um de nós que a palavra de Deus tem que ser colocada em primeiro lugar. E somos todos proclamadores da palavra. Essa é uma tarefa bonita que cada pai, cada mãe e cada família precisa assumir e fazer da sua casa, como é a igreja, uma casa da palavra. Proclamar a palavra de Deus, colocá-la em primeiro lugar. Vamos então nos preparar, escutando dos sermões de Santo Agostinho, o que ele nos reflete e nos compartilha, preparando-nos para a interpelação que hoje nos vem da palavra de Deus. Santo Agostinho comenta, Ela conhecia o seu mal e sabia ser capaz de curá-lo aquele que acabava de chegar. Aproxima-se, pois, não da cabeça, mas dos pés do Senhor. Ela que tanto caminhara no erro, procura agora os passos da justiça. Primeiro, derrama lágrimas, sangue do seu coração, e lava os pés do Senhor com a humilde homenagem dessa confissão. Em seguida, com seus próprios cabelos, enxuga-lhe os pés, beija-os e unge com perfume. Seu silêncio diz tudo. Sem pronunciar uma só palavra, ela exprime o seu amor. E porque, com suas lágrimas, seus lábios, seus cabelos, suas mãos que o perfumavam, aquela mulher tocava o Senhor Jesus Cristo, o fariseu que o convidara porque era daquela raça de orgulhosos a qual o profeta Isaías se referia dizendo, não me toques, não te aproximes porque estou puro, o fariseu supunha que Jesus não conhecesse aquela mulher. Pensava consigo e dizia em seu coração, se este homem fosse profeta, saberia quem é a mulher que está tocando nele. Mas o Senhor ouviu até mesmo esse pensamento e só por isso o seu hospedeiro já deveria ter compreendido. Aquele que assim adivinhar os seus pensamentos poderia, acaso, ignorar os pecados da mulher? Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando, se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu, fala, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um de devia quinhentos moedas de prata, o outro cinquenta. Como não tivesse com o que pagar, o homem perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, acho que aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse, tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão, Estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés, ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo da saudação, ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça, ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão, eu te declaro, os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E disse a mulher, teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse a mulher, tua fé te salvou, vai em paz. Amado e amada de Deus, o fariseu convida o Senhor e o julga. Não o conhece, não sabe que ele, de fato, é o profeta, o Messias, o salvador do mundo. E estava ali à mesa, e a mulher vem. Soube que ele estava na casa do fariseu. Ela era muito conhecida na cidade como pecadora. E ela entra, fica por trás, chora e lava os pés do Senhor com as suas lágrimas. Enxugava-as com os cabelos, cobria os pés de beijos, e ungia o Senhor com o perfume que trouxera. Foi quando o fariseu julgou o Senhor. Se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus conversa com ele e lhe propõe um outro entendimento, porque conhece profundamente o coração humano. O Senhor diz, Simão, tenho uma coisa para te dizer. Fala, Mestre, responde ele. E ele conta a parábola do credor que tinha dois devedores. Um devia quinhentas moedas e outros cinquenta. Como não tivessem com o que pagar, como nós não temos com o que pagar a Deus a sua misericórdia, o homem perdoou os dois. E esta é a pergunta, qual deles o amará mais? Qual deles o amará mais? Simão responde, aquele ao qual perdoar mais. E Jesus diz, Julgaste corretamente. E mostra que aquela mulher recebe mais amor, porque ela recebe um perdão maior. E ele não recebe o perdão, enquanto não se tocar profundamente no coração, inclusive para a devida acolhida ao Senhor, na sua casa e na sua vida. O Senhor nos desafia, portanto, a esta oferta. A esta oferta e a esta compreensão para que nós possamos ser destinatários da misericórdia de Deus que nos muda. Isto, irmãos e irmãs, somos chamados a vivenciar e a fazer todos os dias a caridade, a força da misericórdia, para que Deus seja também misericordioso para conosco. Unidos à amada Mãe Maria, supliquemos esta graça, a graça de sermos bons e misericordiosos para que Deus perdoe os nossos muitos pecados. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor. Amém. 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 Amém.